Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú, rede, fashion parceria com iFood devido a essa situação da pandemia junto aí a Covid-19 e o Banco Safra doa 20 milhões para os hospitais públicos é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda A assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou uma nota para o nosso canal vamos a ela então Itaú, rede, anunciam parceria com iFood em benefícios de bares e restaurantes estabelecimentos vão receber valores de vendas em apenas 7 dias medida vai antecipar 2,5 bilhões em recebíveis referente a pedidos pagos pelo aplicativo em março, abril e maio olha que interessante hein em tempos de mobilização contra os efeitos negativos causados pela Covid-19 Itaú e rede anunciam mais uma medida a favor do varejo em parceria com iFood para mitigar os efeitos da crise sobre o caixa de bares e restaurantes as três marcas uniram esforços para agilizar o repasse aos estabelecimentos do valor dos pedidos pagos pelo aplicativo que será feito em apenas 7 dias a condição se aplica às vendas feitas em março, abril e maio olha que legal hein e vai antecipar 2,5 bilhões nos próximos meses para os negócios que atuam com alimentação fora de casa maquininhas adicionais grátis e pagamento sem contato essa é a hora de trabalhar em duas frentes garantir a continuidade do apoio aos varejistas que concentram vendas presenciais e suportar a migração das vendas para o varejo digital em especial nas operações de entrega em domicílio afirma Marcos Magalhães, presidente da rede vocês sabem muito bem que nós temos um vídeo aqui da rede em parceria aí, a rede com o Itaú na qual eles estão dando aí maquininhas grátis devido a essa situação que está acontecendo aqui no Brasil com a Covid-19, pandemia e coronavírus então, esta é a nota da imprensa vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês a nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco, iFood tá bom? agora vamos à nota então referente ao Banco Safra que doa 20 milhões a assessoria do Banco Safra mandou para o canal uma nota vamos a ela então o Banco Safra anunciou hoje, terça-feira, dia 31 de março que está doando 20 milhões para hospitais públicos e santas casas que serão destinados à ampliação de leitos hospitalares e compra de equipamentos e insumos médicos dando sequência à tradição de filantropia do grupo no segmento hospitalar a doação será feita diretamente às entidades ou por meio de seus parceiros privados na área da saúde desde que os projetos sejam voltados para a rede hospitalar pública para o Safra neste momento todos devem ajudar o banco também está convidando clientes e parceiros para fazerem doações em torno dessa causa o dinheiro arrecadado será destinado a ações específicas voltadas a tratamento e combate a coronavírus já foi iniciado com apoio para implementar leitos UTI para a rede municipal de São Paulo com gestão e operação do hospital Albert Einstein também com o projeto que prevê criação de leitos num hospital de campanha no Grajaú sob gestão do hospital Sírio-Libanês campanha Lagoa Barra que terá 200 leitos para atender pacientes SUS e conduzido para a rede DOR nesta etapa portanto o banco Safra está doando equivalente 60 leitos de UTI cama, respirador, monitor e bomba de infusão mais de 1 milhão de máscaras cirúrgicas 700 mil aventais de proteção além de participar na construção de dois hospitais de campanha trouxe para vocês esses dois assuntos aqui importantes para o canal referente à situação que nós estamos vivendo que é a pandemia do coronavírus ainda sendo que São Paulo é o berço da situação que nós estamos vivendo e agora eles vão aí no caso o Itaú, a Rede e a iFood se mobilizando para tentar ajudar a população da melhor forma possível e o banco Safra com esse gesto nobre podemos dizer doando 20 milhões para os hospitais públicos que eu acabei de falar aqui muito importante essa doação que no caso o banco Safra está fazendo e que o Itaú, a Rede e a iFood também vem fazendo então quero passar para vocês aqui essa nota para vocês estarem cientes que está todo mundo no caso se mobilizando ou aqueles que ainda não estão que possam também fazer um gesto como esse aqui no caso Itaú, a Rede e o banco Safra tá certo? Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus